Vamos conversar nesse vídeo um pouco mais sobre o livro O Poder do Subconsciente. É o meu livro preferido, você que já acompanha aqui sabe muito bem disso. E vez por outra eu gosto de conversar alguma coisa aqui de dentro dele, algum conselho, enfim, alguma coisa de dentro dele aqui com você. Eu quero conversar com você aqui sobre um trecho hoje que ele tem duas lições, uma que a gente já conversa aqui e uma outra que eu não falo tanto sobre isso com você, mas é uma coisa importante, uma coisa que fez muita diferença para mim e tenho certeza que vai fazer para você também. Olha só, está aqui na página 57. Diz assim, olha. No mundo antigo, Hermes Trimegistro tinha a reputação de ser o maior e mais poderoso mago já conhecido. Ao ser aberta a sua sepultura, séculos após sua morte, os que estavam em contato com a sabedoria dos antigos aguardavam momentos maravilhados e com grande expectativa. Dizia-se que o maior segredo de todas as eras seria encontrado na tumba. E assim foi. O segredo era Assim como dentro, assim fora. Assim como em cima, assim como embaixo. Em outras palavras, tudo o que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço. A mesma verdade, aliás, foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e todos os outros videntes iluminados de todas as eras. Tudo o que você aceita subjetivamente como verdade é expresso sob a forma de situação, experiência e eventos. Ação e emoção tem que se equilibrar, assim como no céu, aí coloque entre aspas, sua mente, assim como na terra, entre aspas, seu corpo e ambiente. Esta é a grande lei da vida. Então, olha só. Duas coisas que eu quero conversar aqui com você. A primeira é a que a gente mais conversa nessa questão de assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Como já trouxe a explicação aqui, né? Em cima, mente. Embaixo, terra. Então, assim como está a sua mente, assim como está em sua mente, você vai ver as situações em sua vida também. Isso é o que a gente mais conversa aqui, mas é sempre bom reforçar, né? Mas o que eu mais gostaria mesmo de conversar aqui com você é o seguinte, olha. Você vê que aqui citou alguns personagens, né? Falou aqui essa frase, né? Foi encontrada na tumba de Hermes Trimegistro e falou aqui sobre Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lauticé. O que que acontece? Uma das coisas que muitas vezes impede a gente de conseguir compreender, de conseguir aceitar, muitas vezes, coisas relacionadas a essa questão da mentalidade, são os nossos paradigmas religiosos, né? Então, quando aqui fala, né, pô, quem falou isso? Jesus, aí mistura com Zoroastro, com Buda. Isso, aí eu falo pra mim, isso era uma coisa que bloqueava no início. Eu falava, nossa, mas como assim? Não pode misturar uma coisa com a outra, né? E se você fizer um estudo 100% neutro, sabe? Tirando qualquer questão religiosa que você tem, você vê na prática que era exatamente isso. Se você pega os ensinamentos lá, o que Buda falava, o que Jesus falava, você não vai ver muita diferença. Zoroastro, Lauticé, mesma coisa, a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes você deixa de ser beneficiado mesmo por uma coisa que seria excelente pra você, simplesmente por uma aversão a alguma coisa, né? Então, no meu caso, por exemplo, né, se você falasse pra mim de budismo, Buda falou tal coisa. Eu falo, não, isso que é isso, isso é coisa do diabo, né? Buda falou a coisa do diabo. E você vê, se você for analisar friamente essa emoção, você vai ver exatamente a mesma coisa. E muitas das vezes, esse tipo de assunto que a gente conversa aqui, se você estudar, né, por exemplo, a Bíblia e tal, fala bastante sobre isso, só que não de uma forma tão aprofundada. Normalmente, tem livros, né, por exemplo, quando fala aqui de Hermes Trimegistro, né, tem livros que falam sobre princípios herméticos, por exemplo, o livro O Cabalion, né, O Caibalion, acho que é assim mesmo a pronúncia, é um livro que explica exatamente sobre isso. Só que é um livro que, dependendo do seu paradigma, você vai ver e fala assim, nossa, não, isso aqui eu acho que eu não vou ver por causa disso. Então, você deixa de ter um conhecimento extraordinário simplesmente por acreditar que aquilo é errado, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, dois conselhos aqui pra você, né? Sempre reforçando, assim como em cima, assim embaixo. E também, deixa de lado, assim, se você quer realmente entender como funciona a mente, o poder mental e tudo mais, deixe de lado paradigmas, crenças que você tem e faça um estudo neutro, neutro. Pode ter certeza que você vai ser muito beneficiado. Quando eu fiz isso, tirei e falei, olha, deixa eu me abrir pra outras possibilidades. Nossa, tudo aconteceu de forma maravilhosa pra mim. Beleza? Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um like e um comentário aqui no vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva também. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.